Uma empresa incorporada por outra deixa de existir e desaparece juridicamente. Na incorporação, ela é absorvida pelo novo controlador que assume todos os direitos e obrigações. A incorporação é uma forma de aquisição do controle acionário quando há intenção de unir atividades e esforços, reduzir custos e aumentar a participação no mercado. Taxas e multas aplicadas pelo descumprimento tributário fazem parte do patrimônio da empresa incorporada. E quem deve pagar é o novo controlador. Menos burocracia e mais oportunidades. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania.